Fala galera, estamos de volta com o primeiro Uninews de 2022 e, claro, trazendo as principais notícias da Univale. Para começar, a Univale se solidariza com seus conterrâneos que foram atingidos pela enchente e deseja que logo tudo se reestabeleça. E como instituição comunitária, não podíamos ficar fora da rede voluntária de ajuda. É por isso que arregaçamos as mangas e ajudamos a comunidade que mais precisa. A campanha arrecadou mais de 100 quilos de alimentos não perecíveis e itens de primeiras necessidades que já estão sendo distribuídos à comunidade. Agora vamos falar de oportunidades. A Univale e a PIC oferecem bolsas integrais para o curso de sistemas de informação. Os estudantes selecionados terão dois anos de bolsa e estágios garantidos. As inscrições começam no dia 1º de fevereiro e vão até o dia 21 no site da universidade. E para terminar, vamos de dicas de programação. Corre lá no canal do YouTube da Univale TV, que já tem episódio novo do Elipse na área. E claro que por aqui em 2022 vai vir com muita novidade e uma programação para lá de recheada. Por hoje é só e o Uninews fica por aqui. Uninews fica por aqui.